Olá meu povo, então estamos aí com o romance em saga Estão sem rumo de novo, depois, o que foi a última coisa que a gente fez? A gente conseguiu a segunda joia, depois de libertar a última cidade O problema é que é que tá, né? Eu poderia tentar entrar pelos esgotos de novo, só que, nossa, é uma batalha atrás da outra A gente não tem certeza se vai conseguir chegar em algum lugar dessa vez Mas vamos tentar, um de novo É uma batalha atrás da outra, aqui Ah, não tem volta O que que é isso? Mutante de braços fortes Então o episódio de hoje vai ser mais uma jornada, como é que podemos dizer Vamos só explorar o esgoto pra ver se a gente consegue entrar aí na... Consegue entrar na... O castelo do imperador Pra ver se a gente dá sequência a... A história da Cláudia Caramba, eu tirei mil desse peixe, pô, os inimigos estão ficando foda Caramba, esse peixe aí tem mais de mil de vida Não sei se os inimigos estão começando a ficar mais fortes também, então Agora que ele começou a dar uns golpezinhos mais fortes, que a gente deu um machado caralho pra ele Aí vai aparecer inimigo mais forte ainda Ó, o machado do caralho é um machado de mil, ó Queria comprar um machado de verne, pô, porque o machado de verne é com certeza o machado mais forte Posso pestecer, ó Sempre lembrar, como eu sempre falo, sempre ataque os inimigos que estão na frente primeiro Porque os inimigos atrás vão receber o dano diminuído E os da frente, e se você matar os da frente, os de trás Se não tiver um ataque a longa distância, eles... Como eu falo, eles se defendem em vez de atacar Não, 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 mas esses aqui estão mais de boa Bora aqueles dois peixes mutantes lá, pelo amor de Deus Ó, o botãozinho aqui que eu aperto aqui tá travando Pô, o peixe safado atrás aí tá querendo pegar a gente O ruim é que, pô, como eu já falei, ó Já não basta ter muito inimigo, um monte deles é mais rápido que a gente Bem, ó, a história da Sith eu já concluí, que foi quando a gente conheceu ela A história da Isha, a gente teria que achar a família dela O que aconteceu com os nômades A Claudia é filha do imperador Mas não diz o que aconteceu com ela Pô, é sacanagem, os peixes conseguem subir e descer quando querem A gente não É, toma um Tomahawk aí Ó, esse som mais alto de botão É porque eu não sei porque o... Uh, o Sonic bom Ah, que bom que ela tá com a defesa alta Ah, o Sonic bom Mas na verdade eu dei um, dois socos Eu não sei porque ele tá começando a travar o botão aí Quando ele solta ele dá um barulho alto E agora com esse headset novo aí, que é bom Ó, Tomahawk Caramba, essa bosta dessa baleia vermelha aí é mais forte Esse que é bom deixar a maioria com uma... com uma... com uma... com uma... Ah, qual é o Sonic que eu acho desenvolvido Ah, que legal Eles podem subir, a gente não pode Eu só posso descer Então é aquela coisa A gente tem que achar o caminho certo Tem que achar o caminho certo Não Não, eu acho que eu usei O botão ele dá uma travada Esse... esse headset novo que eu tenho Ele é... Cara, ele é uma maravilha Ele pega o som da... da... da voz gravada melhor Só que ele pega também qualquer somzinho Ele tem um negócio que... remove o ruído E o que eu acho legal Tipo, quando eu gravava o jogo de UI Não dava pra ter certeza Parecia que ficava muito baixo E agora eu sei que quando eu gravo o UI A gravação fica boa Era o meu... Meu headset... meu headset É difícil falar que era headset Que eu só tinha metade de um fone de ouvido E um microfone gambiarrado Agora tá... tem um bichão bonitão Até pra ouvir direito E a gravação fica boa Porque é uma infelicidade Que hoje não vai ter... Hoje não vai ter... O jogo de UI Acordei meio mal Mas não tem problema Eu vou... Peixe desgraçado Não? Eu pensei que teve peixão aqui Eu vou... Durante a semana Gravar aí os jogos que faltaram Mutante Rex Ou o segundo episódio aí Da Agenda Fusel Da Princesa do Repúsculo E provavelmente a conclusão Talvez eu faça sexta-feira A conclusão de... Metroid OTM Vou fazer hoje Mas não deu certo Mas eu vou deixar tudo escrito Na postagem de hoje Agora esses desgraçados vão ficar aqui parados esperando eu passar Não meu filho Pega o inimigo que tá na frente Aí como... Como UI é mais complicado Porque eu tenho que montar tudo Para poder gravar Aí eu tô gravando um monte de jogos Que se der normal Porque se perceberem Durante as finais de semana Eu não tenho gravado jogos normais Tenho gravado mais... Ou... Eu tenho gravado mais... Só os de UI Mas eu deixo tudo explicado na postagem de hoje Mas eu deixo tudo explicado na postagem de hoje Bom de dar arco para todo mundo É que não importa se a gente tá em vantagem ou desvantagem Ou... Ou... Eles vão atacar do mesmo jeito Só que o ruim é que... Por exemplo... A Sif e o Albert eu deixo pra... Qual é? A Sif e o Albert eu deixo eles pra... Ah que legal... Eu tô fechado aqui... A Sif e o Albert eu deixo pra ataque físico... Ah que legal... Ah que legal... dar uns double shot porque essas porcaria aqui vamos dizer, essa semana eu vou ter prova e vou ter apresentação para fazer agora é um outro trabalho que eu tenho que ajeitar ainda que eu não fiz então meio que eu vou ter que... vai ficar meio complicado essa semana ainda vai ficar complicado essa semana a agenda aí dos vídeos mas como eu falei, eu já disse antes, vai ter um dia que não tem uma gravação pelo menos o que esses filha da puta tem que atacar com um ataque forte justo as duas que... justo as duas que... que tá mandando vai matem esse rei caveira de merda aí morre critinho tipo, se fosse um inimigo se ele ser forte fosse dar alguma vantagem pra gente mas não cara só joga um inimigo forte que não vai dar embosta nenhuma a gente não ganha experiência porra um peixe passou reto e o outro aguentando no caminho por que que atacou o rapier? por que que atacou o rapier? esses aqui não tem que eu gastar com eles dois agora foi legal que esse Massacre Arrow eu usei em um chefão só que também no chefão que eu usei foi em uma só também caramba reduziu muito o ataque é por isso que eu falei ele não atacou porque se ele não tem magia ao ataque a longa distância se ele tá atrás ele vai se defender ele não vai atacar por isso que preferencialmente você sempre destruir os inimigos que estão na frente caramba, a outra ali ainda tá aumentando o nível do ainda tá aumentando no nível do então aí tem essa porta mas aquela porta trancada aí tem esse templo e nunca tem ninguém aqui é o templo da água não sei das quantas não sei se é aqui que fala que o ruim é que eu entrei nessa bosta e aí os inimigos que que eu matei voltaram tudo isso que é um saco o povo tava ali na frente daquele negócio é isso que eu falei eu preciso passar ali eu preciso passar ali pra poder eu preciso passar ali pra poder eu preciso passar ali pra poder como é que fala pra poder ir pro castelo talvez não sei mas ninguém me fala como é que eu consigo achar eu tinha visto eu tinha visto alguma coisa que a gente tinha que a gente tem que achar os piratas o ruim é que eu vou ter que é é é é isso mesmo pela posição ou se a gente tivesse a chave daquela porta a gente iria entrar entrar no castelo mas a gente não tem a chave da porta a gente não tem a chave da porta eles eles sumiram lá no negócio tropical a gente viu que tem um soldado caçando pirata mas não tem ideia os dinossauros na planilha são fortes melhor eles ficam a longe deles mas aqui é a terra dos dinossauros acho que só tem um jeito de vir isso ai o dinossauro vale muito dinheiro mas se o dinossauro tiver é a gente foi uma vez pra aquela merda lá cara eles só vivem em cavernas se somente eu soubesse qual cavernas são mais profundas eu poderia achar o tesouro eu não vou meter nenhuma caça ao tesouro a gente vai entrar aleatoriamente os lugares na cidade pra ver se acontece alguma coisa igual aconteceu lá na cidadezinha que estava sob ataque e primeiro liga e carinhundert lança, 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 lança. Então, esse aqui vem de soco e chute. Planície do sul são cheias de cavernas com dimossauros nelas. que magia eu acho que aqui só tem dinossauro na planície a gente conseguiu um ovo uma vez mas cara, a gente tem que passar por um monte de dinossauros ah, aqui é a montanha Tomaya a montanha do bicho do fogo a gente foi ali uma vez na planície puta merda é tanto dinossauro que eu é tanto dinossauro que e pior de tudo é cheio de triceratops os triceratops é no nível daqueles peixes mutantes volta aí com a gente vamos pegar a próxima cidade o pior de tudo a gente tem que prestar atenção não apenas se a cidade está sendo atacada mas se eles falam alguma coisa cara, a gente já fez bastante coisa a gente já exterminou vampiro já caçou muitos monstros praticamente esse romance em saga é um monster hunter cara aqui a gente já caçou a gente foi para aquele alimento que a gente foi não porque que eu voltei pelo barco de cima o apu o apu a gente veio pelo pelo negócio de o apu mas a gente veio de jolton o apu acho que é terra dos lagartos eu tentei acompanhar o lagarto lá mas sem a chave do templo lá não adianta nada então é aqui ali está o cara que está caçando os piratas se eu não me desse mais informação é um pirâmide gigante no meio da floresta mas é inútil sem a chave estou procurando pelos piratas aí não foi mais parte do império bafal mas desde a independência somente tem um navio que vai para Melvir capital do império piratas estão atacando os navios no mar de coral agora tem medo de velejar para qualquer lugar então eu tenho que achar alguém que me leve até o mar de coral vou aproveitar vou visitar cada loja para ver se a gente acha um machado melhor aqui ó tem machado machado de batalha mas olha o preço do machado do caralho que é o que a gente está usando eu acho que o melhor que o machado do caralho é o machado de verme é uma cidade chamada Kodongo nessa ilha Kodongo é a ilha dos lagartes se eu pudesse ir para o negócio de cristal não de coral não tem ninguém aqui suponho que no negócio de coral a gente possa só que a floresta não compensa se a gente não tiver achado Kodongo é a vila dos homens lagartes os calandres um pirata de capitão Hawk ficou aqui depois de ser naufragado mas então ele se foi com outro navio para o North Point espero fazer a parte do nosso grupo até por pouco tempo e aí os lagartes são tão em todos os degares ah são gente boa nome de pirata capitão Hawk ficou não sabe qual é a mesma coisa eu acho que aqui eles não tem tem arma meu filho são só aquele nervoso que dá quando os personagens começam a andar na sua frente ele até tem armadura e elmo de verme mas eu vou comprar para dar para a Isha e para a Cigana não lembro o nome da Cigana pô é a nossa quinta personagem umas extras a gente coloca em algum outro personagem no grupo legal eles têm os melhores equipamentos aqui aqui fora eu acho que o melhor equipamento é o de verme aí depois disso são os equipamentos especiais vou pegar o Goundlet Goundlet geralmente eu eu sempre subentendo com o Bracelete mas Bracelete é tipo uma pulseira Goundlet seria uma Manopla Manopla é tipo aquelas luvas de cavaleiro que cobre a mão toda só que eu acho que Manopla é uma palavra tão complicada de falar que eu prefiro só reduzir para Bracelete puta que pariu cara eu penso de que que tá dando essa maior computador aqui toda a gravação ele o o o computador ele dá uma meio parada pronto agora eu vou equipar a tipo a Isha, a Isha e a outra, porque elas são as que mais tomam na cara ah, que beleza, é só o capacete, trocar o capacete com o capacete de verme ela já tem armadura, o Gaundered, beleza, acho que ela está mais alta, Bárbara, aqui acho que ela não deve ter nenhuma, ela tem um elmo de caralho e esse bracelete, ela está usando o bracelete, mas ela dá uma defesa bem melhor, ela está com esse ametista, que é um desgraçado, deu para ela, a gente até encontra com o Mané, e ele fala que deu isso aí para ela, isso aí atrai monstros acho que daqui a gente não tem mais nada para ela saber North Point de acordo com os lagartos, o Hulk foi para lá, mas a última vez que eu vi o Hulk, ele não estava lá, ele estava em outra cidade acho que ele está na mesma cidade onde eu encontrei a Isha só que eu estou aqui logo, vou ter que tirar a Isha do grupo de novo, caso eu queira fazer outra história pessoalmente, eu prefiro ir atrás da história principal que é ir atrás do Saruí ah, e a gente tem, ah, foi aqui, é isso mesmo, ele está aqui mesmo então, ele deve estar no barco mas não está aqui? é, então está, é algum canto por aqui, eu sei que ele está eu esqueci que também lá no, espada bastana é, é na fronteira será que eu tento encarar? vai alcançar a Ilha do Alon ilha do Alon, será que é do, não, lá é do Kotonga mas só tinha um barco saindo aqui A cidade onde a nova estrada começa Siga o sul aqui Alcançar a Rosária Eu tô meio que sem rumo Eu fico pensando Tem a criatura Que o Mas não é pra cá Ah, Uru Acho que é aqui que tá o Hulk É aqui que eu achei a Isha Minha mãe diz pra não ir em deserto Que é perigoso É aqui que eu achei a Isha Ah, tem lança Mas o machado Ele é o É a arma mais forte De acordo com quem explicou Nem lembro que personagem explicou pra gente Ele é o mais forte Só que ele tem mais chance de errar Não, aquele ali é o carinha Que a menina pediu pra gente Tirar ele do império A tribuna onde vive Ah, a gente já foi lá Mas eles não tão mais lá Sumiram Esse é pego no Na areia No deserto Cara, eu não Acho que eu não cheguei pra esse deserto Ah, eu vou ter que entrar aqui No negócio de galer Sem sair pela lateral Pra poder chegar na parte de baixo Pássaro de conversão Pássaro de conversão Ah, ela já desenvolveu os golpes É melhor deixar ela atrás mesmo Assim, ela tem menos tempo de tomar golpes de física E aí ela simplesmente Que eu já vi, cara Elas com o arco São melhores, porra Então causam mais dano E com double shot ainda por cima Nossa, mas que distância É melhor que eu tenho que vir aqui Pra poder ir pra Aqui, ó Pra sair Aquelas pedras ali A vila da Isha Só que eu desaparecer Montanha Scrave Falei lá Cidade Cristal Vou entrar na Cidade Cristal Só pra eu entrar Porque nunca tem nada de novo Aqui Aqui a gente comprou o arco de verme Aeronautic daqui é um deserto árido Mesmo Rosália Não coloca pra lá Estranho Não tá falando do Não tá falando da Lá do Step of Galessa Porque simplesmente Eu não vi nada demais lá A magia Eu acho que eu não cheguei a entrar aqui não Magia de água Acho que eu já tenho magia de água Só não lembro quem que é Acho que a própria Miriam Ela estranha Não, ela tem magia de fogo Acho que talvez seja A Sif Ela tem magia de água Eu acho Mas nunca usa Ela usa ataque físico Então, aqui ele só tem o castelo do Mané ali Que devia ser nosso cunhado Mas ele não Fala mais bosta nenhuma com a gente Água de cristal É a área de monstros Autos Eu já entrei em Isthmus Lá Simplesmente A gente só vai ter o Vai ter o Lugar cheio de monstros E a gente pode ler alguns diários Meio que os pais do Do Albert já sabia Que ia dar merda Tem um diário da Irmandeira Com algumas coisas só Cara, eu sei que em algum canto Eu sei que em algum canto Tem o Tem o machado de verme Eu quero o machado de verme Então, aqui o Toys Deveria ter A espada de gelo Para a gente comprar Este Não vale a pena Vamos Estame Estame Dá para ir para o Estame do Sul Então, eu estou fazendo três coisas Procurando Espada de verme Machado de caralho Mas não tem Não estou achando Machado de verme Ah, ele tem um esgoto também Mas eu vou evitar de entrar em dungeons Eu vou evitar de entrar em dungeons Sem motivo Então, o cara continua falando Essas criaturas São sombras Eu já fui lá Já resgatei a moedinha Então, o que ele ainda está falando? Acho que eu até tive que entrar no esgoto Por causa disso Aquele esgoto que apareceu ali em cima Que a moedinha lá Estava sendo acuada Lá no canto Eu vou abrir para a Boeli Não espero para a Barba Saburgo Tem muitos cavaleiros Eu já fui lá Já acabei com a guilda Dos vagões Aqui está cheio de gente Mas é só a gente aleatória Aqui está o castelo Que a gente salvou É, então Olha o respeito Seu cretino Tive que passar por todo aquele trabalho Para poder resgatar A filha do sem vergonha Aí os bostinhos Dos soldados dele Agem como se Ali no canto Eu tinha salvado a mulherzinha Mas agem como se eu fosse qualquer um Suestamir Era Suestamir? Não lembro É aqui mesmo Foi aqui que eu achei a isha Aí depois quando eu voltei Ela não tava mais aqui Meu nome é Jamil Ele parece um velho Essa mulher que pediu pra eu ir lá no negócio Pra ajudar e agora tá vim fazendo com o doce Valeu de fogo Então ali se eu entrar Eu vou ir pra guilda dos ladrões Que eu tive que ajudar A acabar com a guilda dos assassinos Que era comandado por monstros Estão esgotos com atores Pra ir da cidade Essência de vento Não lembra porque que servem essas essências Armadura de verme Grandes sordes Lança de caralho Então se eu olhar ali Quando aparecem os itens Eu tenho duas joias Como eu já falei em outros negócios A gente precisa de três A gente tem duas A gente tem um cara A guilda dos ladrões Eu esconderia em secreto Isso é secreto? Como é que... Essa secretina aqui não me atrapalha Opa, esse cara vem de armas Eu não visitei toda a cidade Escudo Opa, eu quero escudo, cara Que faz meninas lá Escudo de verme, cara Beleza, deixa eu equipar as duas aqui Ah, eu estou com o espelho de ferro Mete o espelho de verme aí Tipo, não aumentou a defesa Mas o que ele fala Que o escudo permite você Desviar mais fácil Os golpes dos inimigos Se bem que quem ataca elas Geralmente ataca com... Ataca com magia Mas mesmo assim, pô É um negócio a mais E aqueles dois ali Balma e panância Panância é bom Porque foi o que curou A maldição É estranho O cara tem escudo de verme Que eu acho que você não acha em outro lugar Mas... Ah, eu queria um machado de verme Um machado mais forte Vamos ver o que tem mais por aqui Ah, tem carnita, né? Essa cena Ah, chamo, fronteira Bem, eu acho que eu vou começar a jornada Para achar o tal monstro Porque eu não tenho mais ideia de onde ir E o ruim é que Mesmo que se você for Atrás de walkthrough Para ver Ah... Bojarum... Ah, esse cara eu já matei Mesmo se você for olhar walkthrough Cara, é muito perdido Por causa desse jogo ser aleatório Aqui tem arco de verme Cara, se tem tudo quanto é arma de verme Com certeza Que tem um machado de verme Em algum canto Ah, eu ganho aqui o caminho Para a fronteira É um caminho Cheio de monstros Acho que eu não tenho mais nada Dessa cidade Que eu não posso Seguir as coisas Ah, pela fronteira Então Vamos lá Tentar caçar o monstro Do Saruin Só que isso aqui É uma estrada Cheio de monstros Alguns Alguns querem o nosso couro Outros só vão ficar andando Aleatoriamente Não sei se tem mais alguma coisa A maioria desses monstros Os pássaros Filha da puta Sempre tem alguém na cara da gente Isso aqui é uma desgraçada Vai, isso aqui pode dar Match double shot nele Acho que foi essa porra Que amaldiçoou a A mira Double shot Essa merda aí É bom matar na hora Quando aparece Infelizmente ele não é o único pássaro Eu não sei por que Esses pássaros Filha da puta Tem que vir atrás da gente Eles já são rápidos E aí tem que ainda Vim atrás da gente Ah, quando a criatura não está atrás da gente Filha da puta Quando ele não está atrás da gente Eles podem até vir na nossa direção Mas Você vê que Se você desviar um pouco Eles param de te perseguir Agora Quando o merda Está querendo te pegar Ele não para de vir na sua direção Não importa o que Caramba A Cic ainda está aumentando a força dela Para mim está bom Para mim está bom Minha deusa guerreira Olha, está ali Não precisa nem procurar Aqui, ó Besta da joia É a criatura que o Saruin criou E ele mesmo não tem culhões para enfrentar Vampiro Que na verdade era uma mulher Era uma vampira Vamos visitar aqui na Vamos visitar as outras cidades As vezes não vão falar nada de novo Então eu vou só Entrar nos lugares Está dizendo esse cara sobre a vampira Muito tempo atrás Vampira atacou esse caminho Mas Foi Uma deusa Acho que foi uma deusa Que Em especial desse jogo Que Deu fim no vampiro Na verdade não deu fim em nada Porque senão não teria que matar O vampiro de novo Mas Conseguiu banir o vampiro Espada bastarda Caramba É espada bastarda Acho que é a espada Que eu Arranquei É uma espada É uma espada Boa Mas Comparado com o dano Que as meninas fazem Com os arcos Não é nada Por isso que eu Peguei o Sai criatura Ele é chato Quando um monstro faz isso Sai menina Pé no saco Eles fizeram uma programação Desse jogo Que é muito chato Aqui você Você Aqui era assentamento É Era assentamento de monstros E porra Ainda tem monstros Não Vou atacar com um ataque total Porque eu não Enfrentei uma quimera Desse jeito ainda não Então Pode atacar com meus ataques Mais forte Garantir que essa porra Aí não vai Me causar problema Acho que não me causou problema Então eu vou sair daqui Isso aqui era assentamento De vampiros E continuou Cheio de monstros É Pelo menos Vai aumentar Status Antes que venha outra criatura Então a vila dos humanos É a vila do lado Vou avançar aqui Isso aqui era uma vila de humanos Tá cheio de monstros A gente achou O nosso próximo ponto Pior de tudo Aquela outra vila Se eu não estou enganado Eram pessoas Que tinham sido Transformadas Em vampiros Mas quando eu Matei a vampira Eles tinham voltado ao normal Eu acho que ela foi invadida Também Mas essa era a vila principal Filha da puta Esse dragão de média Sempre faz isso Por que a gente não ataca Cara Tem quatro personagens Que eles podem atacar Sem ter problema E aí eles vão Com essa porra Essa magia Justo nas Que vão sofrer mais Então pode ser Que eu consiga A terceira joia Aqui Ah cara Eu odeio isso Filha da puta Já tá Já tá Ele tá de lado Por que que ele tem Ah né Falei esse jogo Aqui A gente não tem Vantagem Tem uma coisa Que a gente não tem Nesse jogo É vantagem Aí a gente vai De luta normal Pra desvantagem Filha da puta Filho de uma puta Toma na cara Sou Verdade bosta É isso que eu falei Por que que vocês filha da puta Tem que atacar Com Por que que eles tem que atacar Justo as duas Que vão Nosso É isso mesmo Aqui a gente vai Bem Ah porra Cara Não sei se a gente vai Vai achar a terceira joia aqui Mas Vai ter um monstro Chefão Pra gente Destruir Aí depois que a gente destruir ele Deve acabar com os monstros aqui Sonic Boom Caraca Linguas card Sonic Boom Era uma vila feliz Porque eu tinha destruído Eu não quero ouro Eu não quero ouro Eu quero quebrado esse ouro Parte da lua cheia Double slash Sonic Boom Oh Dá um ataque nos dois Da frente Eu achei que ia ter um monstro Chefão aqui Mas não As pessoas só morreram mesmo Ué Olha lá As criaturas que estão ali Não avançam aqui Só que infelizmente Eu vou ter que partir pra cima Senão a gente não sai daqui Então pode ser que simplesmente O Pode ser que simplesmente Eu vou ter que atar do Do monstro Chefe lá Do Saruí Porque 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 Como é a fala Olha legal Quem tá na vila Mais baixo lá Não tem nem ideia Do que aconteceu aqui Beleza É o que importava Eu queria matar o dragão Que esses desgraçados Eles miram justo nas duas ali Que mais vão sofrer O que eu vou fazer Eu vou pra cidade Que tem gente ainda E vou dormir no hotel E aí eu vou entrar Na área do monstro Já que eu vou dormir Vou usar especial em tudo Até ser dessa cidade Como aqui tinha monstros Eu achei que Eu achei que Eu ia ter um Igual aquele dragão Na outra Beleza Beleza Eu vou ter que Para o Elston Cadê-me Botar aqui Eu pensei Na outra Vila Ali Onde eu achei Que era Dos vampiros Mas Tinha muito pouco Só tinha um monstro Só tinha um monstro Para ter Como é que fala Para ter Para ter O Então Joia da besta O besta da joia E já começa assim Só que eu vou parar Aqui na entrada Porque Olha o nome do negócio Besta da joia Lembra que eu falei Que a gente precisava De três joias Talvez que seja Para a gente enfrentar Essa criatura Então Então Antes de eu continuar Nessa dungeon Eu vou Dar uma olhada Porque como O negócio O nome da dungeon É Joia da besta Ou besta da joia Não dá Ser difícil Conseguir informação Aí eu vou dar uma olhada Se a gente precisa Realmente Das três joias Para ir à tela Dessa criatura Ou se Dá para ir de boa E só enfrentar Com as duas joias Que eu tenho Mas tá Meu povo Esse aí foi O nosso episódio De hoje Então A gente procurando O que a gente Precisa fazer Esbarramos Com O fato De que aqui na fronteira Está tomado por monstros E agora Temos duas joias Mas eu vou ver Se a gente Realmente precisa De três Para ir atrair Dessa besta da joia A criatura Que o Saroim Criou Mas ele mesmo Não tem coragem De enfrentar Mas a gente Vai atrair Essa criatura Do mal No próximo episódio Então até lá Tudo de bom E fui